Oi pessoal, tudo bom? Quem lembra de mim aqui no canal? É, infelizmente eu tô assim, situação né gente? Mas hoje eu vim gravar um vídeo novamente aqui no canal Easy Mindash com A maiúsculo, que eu vou mudar né pessoal? Vamos lá. E pessoal, já me seguindo no TikTok, vai se inscrevendo aí no canal, o nome do TikTok é MLPR Easy Mindash Oficial, tá bom? E segue minha outra conta, que é a Easy Mindash. Mesmo eu não tenho a conta quitando ela na minha conta, é isso que tudo bem, né? Vamos começar o vídeo. Bom, o vídeo de hoje é a rotina da manhã. Pois é, eu já fiz muito vídeo desse, mas eu vou fazer de novo, porque eu não tô sem ideias. Bom, como toda a rotina da manhã, eu venho pra cá, né gente? Aqui ó, venho pra cá. E hoje eu vou passar um creminho aqui, né gente? No rosto, porque da última vez eu passei, né? E passei muito, passei um creminho diferente. Mas vamos passar aqui. Gente, tô precisando de um tripé, viu? Meu celular cai aqui de cara no chão. Fiz merda, derramei. Tudo bem, eu vou limpar. Olha aqui que merda, o creminho natural que eu fiz, ficou assim. Deixa eu começar a fazer um merda. Peguei um paninho aqui, gente, vou limpar. Gente, aqui, peguei. Já limpei, já gente. Agora eu já passei o creme, tô gaguejando o creme. Agora eu vou esperar, vou esperar uns minutinhos pra observar no meu... Obser... Não, sei lá como é que fala isso, mas... Obser... Eu não sei como é que fala, mas deixa assim mesmo. E minha cara tá assim. Vou deixar o... Obsorver... Obsorver... É, acho que assim. Sobre o meu rosto, depois eu vou lavar, porque ele não seca. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou... Tá dando umas dicas aí pra vocês, tá bom? Porque eu já perdi muito pônei fazendo coisinhas erradas com pônei. Pera aí. Ah, tá, parecia que fosse um bicho, né? Eu já fiz muita coisa errada com o pônei e já perdi, né? Que nem eu fiz com a cavalo, infelizmente, porque eu sou burra, faço tudo errado. E... Acabei cegando o olho dela com protetor solar. Não foi de propósito, gente. Foi sem querer, de verdade, porque eu tava passando protetor solar em mim. Porque todo dia eu passava, né? E eu acabei manchando a pônei. Eu fui lavar, quando eu fui ver, saiu o olho dela. E eu tentei reformar, mas não consegui. Aí ficou assim, toda cagada. E aqui o de marco dela saiu. O cabelo dela tá todo sorcerado. Mas bora lá, pessoal. Já secou, vou lavar. Pessoal, teve um dia que eu perdi uma pônei arrancando a cabeça dela. Gente, já tô aqui no banheiro e vou lavar meu rosto. Bom, pessoal, já lavei meu rosto aqui da Applejack. E agora eu vou lá no meu quarto. Tá um pouquinho bagunçado, mas tudo bem. Tudo bem, né, pessoal? Tá tudo bagunçado aqui no meu quartinho, mas tudo bem. Tudo bem. Cama alta do... Aqui que é a minha cama. Tá toda bagunçada, né, gente, pessoal? Eu tenho preguiça de arrumar minha cama. Ai, ai, me dera, corte. Ai. Minha cama é alta, gente. Não é belice? Que legal, né? Pessoal, parei um pouquinho. Vou tirar meu sapato aqui. Parei um pouquinho. Agora eu vou tomar um banhinho de sol. Aparecendo o vídeo repetitivo. Tá parecendo, mas não é não. Pessoal, que solzinho bom. Deixa eu marcar, porque tá mais sozinho aqui. Ai, ai, né, pessoal? Tá muito bom esse dia. E logo que hoje de manhã choveu e agora tá calor. E, gente, desculpa se tiver um erro de gravação. Eu não vou poder excluir. Porque eu tô sem condições de editar. Tá bom? Tô sem editar. Só pro TikTok, né, gente? Porque o TikTok é vídeos pequenos, não grandes. Né? E é isso. Pois é. Não tô com condições. Mas fica aí. Tica, dica. E, bom, pessoal. Já passou quatro minutos. E, meus vídeos, não dá pra editar nem três minutos. Pentei meu cabelo ali rapidinho, mas não mudou quase nada. Foca a câmera. Ai, focou. Gente, eu coloco o perfil de Mairo Pony. Eu coloco o perfil eu e do cavalo da minha família. Escreve aí nos comentários. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Se não tiver liberado, deixa. Vai em outro vídeo e escreve lá que eu vou saber. Tá bom? Ai, tá bom. Já vai se inscrevendo, tá, gente? Por favor, aí se inscreva. Tô precisando de comprar um tripé. Tá bom? Obrigadão. Gente, eu tenho essa passinha aqui que é onde eu guardo meus acessórios. MLP. Olha aqui em cima da cama, da outra cama, né, pessoal? Aí, gente, tem aqui, ó. Eita, cabeça virada. Gente, aqui tem, ó. Os acessórios de MLP. Tem uns que não são acessórios que eu acabei guardando aqui porque eu gosto de brincar. Ai, calma. Gente, tive que vir almoçar agora. Tá bom, né? Mas vou mostrar. Porque eu ainda tenho atividade pra fazer. E tô gravando nessa hora e meu celular tá descarregando. É. Coisa boa, né? Ah, e aqui, gente, tá um brilhezinho. Que meu pacô pronto tem pra mim. Negócio feio. Meu Deus. Não foca. É bonitinho, gente. Mas que cara de unicorn é essa? Mas tá bom. Foca. Não foca não, gente. Focou. Focou delicioso, gente. Olha aqui, ó. Mas o zoom tem... Não, o... É de glitter. Mas tá bom. Vou mostrar os outros. Eu tenho essa pulseirinha. Bandeira o pônei que rasgou aqui, ó. Tragédia. Tá, menina. Segura, se não tocar, hein. Aqui, ó. Da Twilight. Sim. Da Twilight. Eu gosto muito da Twilight, gente. Eu vou meter. Minha segunda pônei favorita. Não foca. Não vai focar, não? Que merda. Eu vou ter que perder o negócio aqui. Foca aí, meu. O Aine, que esse negócio tá querendo focar, gente? Tá, deixa. Senão vai ficar minuto aqui. Olha aqui. Da Fluttershy. E da Cadence. Faltou um que eu mais amo. Da Rainbow Dash. Do Pony Pop. Tem esse negócio aqui da Rainbow Dash. Eita, que susto. O cachorro aparece aqui. Gente, que coisa feia o cachorro. Cachorro, eu tô gravando. Sai daqui. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Tão mastigando, gente. Tô preguiça de mostrar. Próximo vídeo eu mostro, tá, gente? Tá bom. Tá cheio. Tão umas coisas de fora. Não vou passar, não. Tá assim. Deixa assim mesmo. Tá super arrumado. Agora, tchau, pessoal. Essa foi minha rotina. Cagada mesmo. Tá bom, né, gente? Deixa eu clicar aqui pra focar. Essa merda. Que eu não sei que minha câmera tá cagada aqui, gente. Vou limpar aqui. Acho que limpou agora. Cachorro, meu. Para de se abandone. Fica quieta. Pô, Jack. Agora focou. Então, tchau, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar esse like aí, viu? Deixa o like, caramba. Vou me humilhar mais não, tá bom? Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão. Sai vídeo amanhã, tá bom? Tchau, tchau.